Como é que é, malta? Daqui é o Gonçor. Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo. No vídeo de hoje, queremos trazer aqui um vídeo um pouco diferente do habitual, entre aspas. Não é bem diferente, já fiz um vídeo do género, mas este vai ser um pouco diferente. No fundo, vai estrapassar os jogos do FUT Champions. E é o que eu quero dizer é que, eu mesmo fazendo Elite, quando eu quero, já fiz Elite 1, acho que foi 3 vezes este FIFA, até a mim, às vezes eu tenho que me afastar um pouco do FIFA, porque realmente tem fim de semanas que é mesmo para um gajo se chatear. Às vezes é mesmo melhor parar, simplesmente parar, para rejar as ideias, para pensar no que se vai fazer a seguir, para não ficarmos assim tão chateados, porque realmente não vale a pena ficar chateados. E eu não queria trazer apenas um vídeo a falar dos meus jogos e queixar-me do jogo e que isto e aquilo. E, portanto, eu decidi trazer um vídeo com conteúdo acerca do FUT Champions, mas com dicas para vos ajudar a nível de mentalidade, para vocês melhorarem realmente. E é algo que ajuda bastante a mentalidade, ganha jogos a mentalidade. E, por isso, no vídeo de hoje eu vou dar-vos algumas dicas, vou-vos dar alguns exemplos, etc. Malta, deixem o like se gostam deste tipo de conteúdo. Subscrevam, se não querem perder mais vídeos. Temos aí vídeos de tutoriais, dicas. Hoje vai ser um vídeo de FUT Champions e dicas, portanto, o canal vai começar aí com tutoriais também, muito mais tutoriais do que já está a sair. E, portanto, não percam esse conteúdo. É bastante informativo e ajuda-vos bastante a melhorar o vosso ranking no Weekend League, a conseguir mais vitórias, etc. E ativem o sininho para receber as notificações de quando os vídeos saírem, para não perderem nenhum e estarem sempre atualizados no que se passa no FIFA e como melhorar, etc. Malta, o coach também vai estar na descrição. Deem uma olhada. O vídeo está na descrição a explicar o que é que eu faço, o que é que não faço, o que é que é, os planos, etc. E também vai estar as redes sociais na descrição, caso vocês tenham alguma dúvida acerca do coaching ou outra coisa qualquer. Vocês podem perguntar que eu irei responder com todo o gosto. E, portanto, o que eu vos quero dizer, então, este fim de semana não ficou bem no sentido da minha mentalidade. Acontece a todos, vai acontecer a todos. Até a um profissional, este fim de semana também vi que ele, por exemplo, teve que dar uma pausa do Fute Champions, porque realmente já estava a ser demais para ele. E este fim de semana não dei uma pausa, mas foi meio que do género que uma pausa. Eu só joguei até o Ordois. Simplesmente não me apetecia mais. Era realmente isso. E neste vídeo aqui eu quero-vos dar algumas dicas. Que é, simplesmente, a mim, eu não me lembrei disso. Não me lembrei disso no sentido de, eu relembro-me constantemente que o FIFA é apenas um jogo. E acho que é o ponto mais importante deste vídeo. É realmente pensarmos e relembrarmos sempre que o FIFA é um jogo. E que um jogo é feito para nos divertirmos. E que não vale a pena simplesmente ficar chateado por causa de um jogo ou de outra coisa qualquer. Porque realmente é apenas um jogo. Nem vale a pena mesmo. Não vale a pena mesmo. E eu simplesmente parei nas 17 vitórias. Não joguei mais. Perdi duas vezes nos penaltis. Ou o que é que foi. Uma delas merecida. Outra não foi. Mas é penaltis. Nem há o que dizer em relação a isso. Outra coisa bastante importante que este fim de semana falhou um bocado a mim. Foi realmente pensar nas coisas más que acontecem durante o jogo. Não só para mim. Não só contra mim. Mas também para mim. Que realmente há fim de semanas em que qualquer coisa, tanto que seja para ti, tanto seja contra ti. E vai chatear um ressalto. Um jogador ficar todo bugado. E portanto, isso vai chatear às vezes. E não podemos deixar que isso chateie. Porque é um jogo que vai ter problemas. Não querendo desculpar ou querer dar um crédito à EA. Porque não. O jogo é horrível. E portanto, tem problemas. Muitos problemas. Mas nós não nos podemos deixar afetar por essas coisas. Seja para nós. Seja contra nós. E é algo que realmente... Este fim de semana falhou. Não costumo falhar muito. Em relação a isso. Eu costumo me rir bastante do que acontece durante o FIFA. Ou durante os bugs e erros que acontecem durante o jogo de FIFA. E este fim de semana falhou. Foi um dos pontos fracos. Este fim de semana. Realmente um dos pontos em que eu falhei. E realmente não devia ter acontecido. E outra coisa que eu vos quero falar aqui é. Que não joguem Weekend League pelas Rewards. Não vale a pena. É algo que simplesmente não acontece. E não é bom. Eu na semana passada Fijelitum. Se vocês viram nos vídeos do canal da Fijelitum. E vocês veem que eu já não posto vídeo de Rewards. Porque realmente nem vale a pena. É simplesmente horrível o vídeo de Rewards. Eu sei sacar alguma coisa interessante ao momento no vídeo de Foot Champions a seguir. Tipo nos primeiros 10 jogos da semana a seguir. Até lá. Ainda não sei o que é assim grande coisa. E a semana passada foi mesmo horrível. Fijelitum. As minhas Player Peaks foram Denier e 2.82 ou 1.81 e 1.82. Qualquer coisa assim. Nos packs de Informes foram packs de 30.000 Coins. Eu tinha 2. Portanto fiz 30.000 Coins em 1 pack de Informes. O mínimo possível. Eu basicamente fiz o mínimo possível nas Rewards. Que é 200.000 Coins. Qualquer coisa assim de jane. À volta disso. E portanto. Não vale a pena mesmo. Jogar pelas Rewards. Se vocês jogam pelas Rewards. Realmente não vale a pena. Se quiserem jogar. Joguem para obter aquele rank. Aquelas vitórias a mais. Mas. Se realmente. Vão jogar por exemplo. Para um Elite 3. Para um Elite 2. Para um Elite 1. Quem sabe. Não estejam à espera de sacar grande coisa. Nas Rewards. Realmente. O sistema de Rewards. Já está mais que ultrapassado. Se eles voltassem com as monthly rewards. As Rewards mensais. Isso seria algo que talvez. Levasse o pessoal a jogar mais Weekend League. E assim. Tivesse mais pessoas. Mas neste caso. As player picks semanais. São horríveis. As semanas. As equipas das semanas. Têm coisas muito boas. Mas depois. É impossível sacá-las. Na semana passada. Por exemplo. Rashford. Os Carrascos. Tem o Casemires. Tipo. Não são. Não são jogadores tipo. Wow. Mas tem jogadores decentes. O Rashford é muito bom. O Carrasco também é muito bom. O Casemires é um 90 de over. Não é? E portanto. Chegas a um ponto em que. É quase impossível sacar esses gais. Porque são só eles. Mesmo não sendo tipo. O genre de game cards. Tipo. Moisés Ronaldo. Mbappé. Neymar. Etc. Mas é quase impossível de sacar esses gais. E depois. Tipo. Só há. Tipo. Desses gais. E portanto. O resto é só. 81. 82. 84. Mas são aqueles 84. Todos podres. E portanto. Não vale a pena jogar Weekend League. Para as Rewards. Realmente não vale. E portanto. Nem pensem. Em jogar. Se não tiverem vontade. De jogar pelas Rewards. Se tiverem jogar. Joguem para se divertirem. Joguem pelo rank. Se quiserem alto cansar. Elite 3. Etc. Melhorar. Para chegar ao rank. E não pelas Rewards. Outra coisa bastante importante. É tentar jogar confortável. Se vocês não tiverem confortáveis. Para jogar. Não joguem. Seja. Por exemplo. Com a luz apagada. Ou com a luz acesa. Como vos der jeito. Sentados na cadeira. Para a frente. Ou em cima da mesa. Qualquer coisa assim. A ouvir música. Etc. Tentem estar confortáveis a jogar. Porque realmente. Vai melhorar a vossa experiência. Porque só. Nós estamos bem na vida. É quando estamos confortáveis. E a jogar. É um momento para nos divertirmos. Portanto. Temos que estar ainda mais confortáveis. Que acho que é uma dica bastante importante. E às vezes o pessoal. Não está assim tão confortável. E continua a jogar na mesma. E quando digo confortável. É também a nível da cabeça. Tipo. Se tiver. Tipo. Pensar em outra coisa. Da vida pessoal. Ou assim. Alguma coisa má. E estiver desconcentrado. Opá. Realmente. Acho que não vale a pena. Estar a jogar. Mesmo que seja para nos. Para nos estarmos a afastar um pouco disso. A nível de mental. Deitarmos a afastar um pouco dessa ideia má. E se não conseguirmos. Acho que realmente não vale a pena. Estar a tentar jogar. Outra coisa bastante importante. É dividir os jogos. Meu. Eu já disse tantas vezes. Que vou dividir os meus jogos. Vou jogar 10 jogos na sexta. 10 jogos no sábado. E 10 jogos no domingo. Uma vez que eu fiz isso. Ou foi qualquer coisa tipo. 10 jogos na sexta. 5 no sábado. E 15 no domingo. Ou qualquer coisa assim. Já foi melhor. Mas não. Destas duas últimas Weekend Leagues. Tive que deixar. 20 jogos para o domingo. Cheguei ao domingo. Na semana passada. Fijei a Litum. Fiquei com a cabeça toda a arder. E depois. Este fim de semana. Deixei 20 jogos. E pronto. Foi o que foi. Não vale a pena. Dividem os vossos jogos. E joguem tipo. 10, 10, 10. Qualquer coisa assim do género. Dividem da forma que melhor. Melhor vos caiba. No horário. Depois outra coisa é. Há tantos objetivos para fazer no FIFA. Tem neste momento os headliners. Que tem o Matheus Cunha. Saíram os swaps. Neste caso. Os últimos 10 tokens. Se não estou enganado. Tudo bem que é no Squad Battles. Mas há os glitches. Tenho um glitch no canal. Há um novo. Que eu talvez. Ainda vou experimentar. E talvez. Se calhar traga vídeo. Ou se calhar não. O que está aí no canal. Está bom. Mas isso tem que ver. Ainda tenho que experimentar esse. Para ver se realmente resulta. Há tanta coisa para fazer no FIFA. De objetivos e assim. Portanto. Se não se estiverem a divertir na Weekend League. Vão fazer objetivos. Vão fazer outra coisa qualquer. E opá. Não joguem Weekend League. Se não se estiverem a divertir. Para a Weekend League. E a coisa principal deste vídeo é. Se te estás a chatear demais. Se vocês veem que estão a ficar demasiado nervosos. A jogar Weekend League. Simplesmente parem. Foi o que eu fiz. O último jogo que vocês estão a ver aí no background. Foi o que eu perdi nos penaltis. O segundo que eu perdi nos penaltis. E eu simplesmente decidi parar. Não valia a pena. Vocês estão a ver as stats aí na tela. Ou no ecrã. Realmente não valia a pena. Porquê que eu ia me estar a chatear? Na semana passada. O que é que eu fiz de Coins? De Elite 1. Fiz o mínimo possível. E quando eu fiz ouro 2. Estou aqui só no player pick. Estão a perceber? Tem a ver muito com isso. Portanto. Se estiverem a chatear demais. Se estiverem a ficar demasiado nervosos a jogar o jogo. Não joguem. Simplesmente parem. E não se estejam a frustrar mais. Porque realmente não vale a pena. Joguem até um certo rank. Ouro 2. Ouro 3. Ouro 3. Já vos dá uma garantia de player picks decentes. Ou 2. Neste caso player picks. E portanto. Fica muito melhor. E têm a chance de sacar o Goal 2 Gang. Têm a chance de sacar no Goal 2 Gang. Uma carta jeitosa da Team of the Week. Portanto. Malta. Este foi o vídeo. Coisas para melhorar da mentalidade. É como eu digo. Há sempre Weekend League. Se vão correr mal. Independentemente se sejas top 100. Elite 1. Ou se haja ouro 3. Ouro 2. E portanto. Há sempre coisas a melhorar. Eu tenho que melhorar algumas coisas. Ainda. Não está perfeito. Nem nunca vai estar. Acho eu. Vai sempre haver erros. Mas o que importa é minimizar os erros possíveis. Ou tentar cometer o mínimo de erros possíveis. Porra. Está difícil. E tentar melhorar cada vez mais. Portanto. Malta. Espero que tenham ajudado. Deixem o like. Subscrevam. Ativem o sininho. Qualquer dúvida do coach. As redes sociais estão aí na descrição. De que foi o Gonçal. Até à próxima.